é ela é ela e ela é foda e eu ainda posso cuidar ela pode voltar pra casa nevasca será que ele é mesmo melhor que eu? tira um da de fweb de jeito nenhum isso não faz o menor sentido eu não posso esquecer é esse cara que eu tô procurando comparado com aquele monstro esse palhaço em si se eu falhar não posso nem conseguir eu não sinto muito fazer isso com você mas eu te considero um oponente muito forte é por isso que eu vou usar nossa luta pra experimentar minha nova técnica contra monstros então você é um herói profissional entendi você treina com grandes ambições em mente ah, respondeu a pergunta do vídeo falou quem é que é um motivo pra querer ser forte? você era lutador de artes marciais e tinha agora também em posição, prepare-se! luta! chute! pelo caralho! o que machado do mundo? vai ter que fazer problema? nossa, que menina da cara essa lé podia obter esse reporte? eu gosto dele eu gosto dele eu gosto do xerion é isso pra que eu pudesse viver a vida numa boa desculpa aí se eu sou mais forte, tá? é isso que que tem ele é um novato ele tem um herói de classe A com um único golpe existem mais pessoas que são mais fortes que os heróis do que eu imaginava Bom, é de se esperar. O mestre Saitama começou sendo um herói como um hobby. Faz sentido que haja mais pessoas como ele. Mas esse homem pode satisfazer o desejo do mestre de ter experiências com artes marciais. Agora o meu vídeo tem que ver aqui e possa chegar ao nível do mestre. Ah, mano, eu duvido muito também. E o Zé Goga fica vendo o Saitama com a próxima luta? Mas eu acho que ele vai... Senhoras e senhores, vejam que estão bem animados. Nossa próxima luta será com o princess de O Caminho do Cruel contra a Especlicada de Cobra. O vencedor enfrentará a Swill na próxima rodada. O herói da classe A. Você não me parece muito forte. Se eu derrotar a Swill e o que derrotou a Lightning Max, isso pode ter um efeito positivo no meu ranking. Vamos lá. O Minho que canta de cobra? Esse estilo antigo não encana mais ninguém, meu rapaz. Mas são dois enfrentaram aquele... Eu não sou de quinta categoria. Eu estou nos últimos para classe A. Temos um problema. Um grupo de monstros deleitos chegando muito perto. Temos que recarar todos os patórios. Ah, eu falei eu. Não, eu não sei o que mesmo. Não, não sei o que é uma dos patórios, né? Hã? Facuzã? Hã? Evacuação pode causar pânico. Pode ser. É, definitivamente esse nome não é o... Tem mestre de arte marcial a atacar o qual? Não sei só a aparência do grupo, parece. Que lugar pode ser mais seguro? Tá longe de ser, vai na personalidade. Se por acaso algum monstro chegar perto daqui, eu ganho de sopapo. Nossa. Bata no peito, hein? Pô, eu canso de isso. Tem um vindo para cá, na cidade C. Deixa eu vir. Devo avisar o mestre. Vai tomar um sopapo? Não, não sei mesmo para cuidar disso. Tá até gostejando. Esse torneio deve continuar. Não importa quanto seja, vou acabar com todos. O Danilo já foi rico. Tá igual a gente agora. Entendeu? O Danilo é prebeu igual a gente agora. É, eu vou tentar. Vim da luta! Strike base! Eu tô querendo acreditar que eu tô entre os mais fortes aqui. Mas a realidade pode ser bastante repugnante. Os principais heróis estão lá fora, cheios até o pescoço, lutando contra monstros. Sim, Nira. Caralho. Baranjanas, pela manjana, você não é muito coisa, foda. Isso foi demais, gente. Caralho, eu não sou rú. Eu estou aqui, na cidade C. Eu quero muito comprar esse cupido, Nira. É, eu quero muito comprar esse cupido, Nira. É, eu quero comprar esse cupido em várias cidades. Temos um confirmado da primeira cidade C. Pô, e qual é a nossa cidade? Será que vai rolar um garoto? Tem outro monstro bem ali. E outro monstro, foi pra lá. Não, eu não eliminei um. Cadê o sol, sofá? E eles? Não, não. Caralho. Usando um bom barato com a dificuldade. E eu não entendi essa luta. Os socos super rápidos de guerra, levando como uma sala e vaca de balas. A Mookie de caí, vai ser difícil levantar. E infelizou sua pressão corporal estrandosa e passão de face. Lunte está fora do torneio. Para, por favor. O juiz pagou a luta. Jones é o vento. Vem, vem, vem. Fiz o foguete. Eu sei que tem outro monstro por perto. Me diga onde ele está, ou então você vai sofrer até a sua morte. Vai, relaxa. A próxima luta é entre Jaco Reis e a Luta Livre de Gabró. Contra a Surface com o seu caragone Sting Renou. É a primeira vez deles nesse torreio. Senta o braço, queixada. Fecha, eu era um braço, queixada. Ele é muito engraçada. Ele é muito grande. Peraí, eu sou mais forte. Eu acho, né? É a obra dos treinos puxados. Cadê? A olada desse cara. Ele é um gigante. E aí, que tal se o atar com a cara? Cara, isso me lembrou, mas vamos ver esse bicho. Eu já te encontrei. Você será eliminado. Olha só, é uma celebridade. Se importa se eu arrumar esse rostinho lindo. Caralho. Aí, tá fojando aqui, né? E aí, quem move? Gostou do meu bacão? Nossa, que duro. Deixei que atingisse minha cabeçadura de propósito. Põe-o de alta vontade. É verdade. Adeus. Não, 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 não. Ele cuidou do monstro bem rápido. O Genos é muito poderoso. Ele tem poder de superarvel. Escuta, Ciborgue Genos. O último monstro está a dois quilômetros da Noroeste. Há vários heróis envolvidos no combate. E deve ser um bem bravo, hein? Você consegue falar? Olha, quando vai se lutar com ele, não perca ele de vista. Sai nem sempre ataca pelas costas. Um herói da classe S. Você também odeia baratas, é? Elas não me importam. Mas eu não gosto nada de insetos monstros. Esse é o último. Inclusive, esse vídeo... Barata, hein? A pessoa não manda tudo. Banda do mestre. Só que na vez... Eu sou forte. Não, mas isso vai existir. Já se me desisteu. O telhado é o meu. Se compreendam, não ganha de fazer amor. Que coisa boa você se vê. E aí, queixado? Ganhou? Como é que é? Você não viu a luta ou espanhador? Não viu como eu venci bem? Como é que eu fui fazer cocô? Você é um sem gozão, hein? Peraí, você é um oponente da próxima luta. Toma cuidado com ele. Eu já vi um baguzão. E eu sou um herói da torre. Ih, nada. Eu despiso o nó da faixa pra ir no banheiro. Esqueci como queixada amarrou. É o ião, é o ião. Mas agora... A próxima luta será em um barato. A chave com divisão da cor. Contra o campeão com cara de poucos amigos. Bacuzão. Olha, mestre na arte da escuridão. Eu não jogou suas ruas com paciência. Será que seu adversário vai pro hospital depois dessa luta? A equipe médica tá pronta pro que deve. É. Meu papel é dar lições pra aqueles que nem deveriam tá aqui. Escuta aí. Quando lutadores de artes marciais lutam, não tem espírito esportivo, não. Numa luta é matar. Peraí, parece que o piso homem verde aqui, Eduardo. Tá bom, assim. Olha lá, nossa. Paca, tudo cuidado, velho. Já era. Boa noite. Chega aqui pra um horário pra quê? Todo mundo que sabe nem o que sabe. Que cara, mas xarope. Será que ele sabe lutar? Bacuzão, começa a ir pra cima do seu adversário, xarope. Ô, moleque. Você é amador, né? Sou. É a primeira vez que eu participo de um próximo desses. Cara, já era tão ruim que vai ganhar. Meu chute baixo, parre demônio, vai quebrar seus alcines pra que você nunca mais volte a andar. Aí depois, no seu torso, vou começar com meu chute meia altura, vagador de urso, seguido pelo meu soco da carne em piscina. Seus braços vão quebrar, suas tricas vão sair voando. E pra acabar, o cocorro, meu golpe vai pro inferno, vai rachar seu cabeçal em dois e você vai... Ah, caminheira. Ah, meu Deus. Caralho, mano. Esse cara não tinha que ir. Nossa, ele é foda. Se ele tiver... Ele é foda. Ele caiu... Nossa senhora, do microfone, nunca me dará parecido com isso. Bacuzão, um dos grandes favoritos desse torneio, foi derrotado pelo matador estreante Characu. Outro nocaute com um único golpe. Tudo bem, também vou entrar nessa. Também vai entrar nessa. O senhor sem nothing, pra nos contar sobre as emergências de monstros que tem acontecido em várias áreas. Senhor sem nothing, o que deve ser nos aparentes? Nossa, por um momento eu pensei que era aquele menino do queijo de bumbum do primeiro episódio. O senhor não vai dizer nada? Menino com queijo de bumbum? Nossa. Um instante. Aí não pegou mentice. Ô, mas o senhor é feliz, não lá tá tudo bem. Puta que pariu. Ele não fala nada, tá ligado? Ele não tá falando nada. Algum comentário sobre essa notícia, senhor? Cara... Preciso meu ver se ele careca. Aí, aí, aí. Ou mesmo aquele cagou o trato de verdade dele, né? Obviamente. O que que aconteceu com você? O filho do diretor da associação tava com você. Eles tavam juntos. Cadê o menino? Resgatou não. O Agama, filho de Naringi, foi sequestrado por monstros. O quê? Pera quê? Qual o sentido disso? Não se sabe, mas Naringi tem um planco, né? É, esses maluquinhos da gara. Desenvolvimento da associação. A perda da confiança dele seria devastadora. Por isso, o resgate de o Agama é o nosso foco principal. Mandem todos os heróis da classe A pra cidade. Vamos achar o garoto. Senhor, por favor. Quer aqui que ignoremos os monstros que estão atacando as outras cidades? O herói da classe A, esse Metal Badge, foi encontrado inconsciente e tá em estado crítico. Não é só a velocidade dele. Os olhos não conseguem acompanhar esse movimento de Jefes. Ele usa os portos cegos nos prédios. É assim que a barata roadora fez. Eu não queria usar isso, porém... Ainda tem alguma habilidade especial que está expandindo de um minso? Agora vai gerar raio-lensers nos seus olhos. No começo, eu me opus a instalar esse componente porque fiquei sabendo o que ele faz. Mas o protético estava certo. Mises caçadores, caço de gozo. Tem situações que não fazem para ir para o adversário superior. Tem que conhecer a realidade para poder crescer. E aí, como vai ser? Eu só espero que você não vá usar a polícia. O que é isso? Minhas pernas, o que você fez? É uma cola, outra pode. Caralho, o casal da voz. Para quem quer que seja. Eu mesmo ninja, eu tenho que pegar isso. Mas só vou usar esse recurso. E o Stare reconhecer a sua velocidade é um problema, tá? Do que você está falando, só um idiota. Não interessa, isso não é problema seu. Incinerar. Bota a ponto na barra. Caralho. Mano, você está preparando para tudo mesmo, hein? Porra. Ele sacrificou as pernas para escapar. Não importa. Ficou gravemente ferido. Ah, cara, me dá uma fraterna, mano. Talvez eu ainda consiga pegar a luta do mestre. Caralho. Hoje eu estou se aproximando rápido. É apagado. Caralho, será? Não. E alguma coisa diferente? Apagado, hein? Ah, cara, mulher. Vocês todos. Eu não acredito. Se aí eu faço o vento dos truques, essa é recalcada. Vocês viram que eu vou fazer a pernete de pânico. Infelizmente para vocês, esses cachorrinhos são meus agora. Como se sente sem o seu fã-clube? Vai. Está logo certa. Ou está se segurando? Ai, mulher linda. Você joga no ar de escravos que a senhora se perece. Assim não vai sobreviver, né? Vasca do inferno. Já chega! Eu não vou te pegar tantos deles. Você ainda resiste. Mas até onde pode aguentar? Ai, nossa! Tinha que fazer sim. Agora, se eu vou castigar você, pra você! Nossa, eu vou me enganar. Deixa eu cortar esse tal, né? Deixa eu cortar. Se lembrou! Radinha, agora você é linha de corpo e alma. Você deve ser velha com os irmãos paranormais, né? A sua outra irmã é uma da paciência. 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 Ou seja, eu posso usar você como risca para provocar os pertinhos da sua irmã. A sua outra irmã é uma da paciência. Ela é bem mais interessante. A minha irmã vai vir mesmo sem a isca. Pode contar com isso. Eita! Ela sentiu toda a dor que você me fez passar. Ela sentiu toda a dor que você me fez passar. Ela sentiu toda a dor que você me fez passar. Eita! Ela sentiu toda a dor que você me fez passar. Ela sentiu toda a dor que você me fez passar. Eita! Ela sentiu toda a dor que você me fez passar. Eita! Ela sentiu toda a dor que você me fez passar. Ela sentiu toda a dor. Eita! Ela sentiu toda a dor que você me fez passar. Mas eu não consigo Isso tá me trabalhando de novo Quero comer carne humana Carne humana com farofa Pode parar com isso Ele é muito magentinha Mas disse ele ia sonhar muito Eu adorei Mas aí, aos poucos A realidade foi tomando conta Havia monstros que por mais que tentasse Nunca consegui derrotar Mesmo em triunfando Havia alguns muito mais fortes do que eu Será que heróis profissionais São mesmo necessários? Eu tô tendo essas dúvidas agora Se eu não existisse Se a associação dos heróis não existisse Será que alguém seria capaz De derrotar os monstros no nosso lugar? Mas seria um herói do mesmo jeito? Eu só sei que eu não tenho necessidade De proteger esse Gostei mais do outro cara Legal e agressivo Falou o cara que se acha demais E não tá querendo revidar nenhum ataque Você não entendeu nada Só tava vendo o quanto você é habilidoso Heróis da classe A ganham muito dinheiro Se o seu nível for bom Pode até ser que valha a pena Tô brincando Só tô aqui pela grana Como é que você ficou tão poderosa? Por que que um cara como você Que não tem um propósito real É tão forte? É que eu tenho talento pra dar e vender Nossa, meu Deus Eu treinava aquele trimestre De qualquer jeito E não tenho praticado há anos Agora tô curioso Como você se tornou um herói? Com esse nível de habilidade aí? Como é que é? Monstros fortes Ele te achou muito Mesmo dando o seu melhor Você não fará a menor diferença Nossa, olha que isso Mas quem tiver que sobreviver Vai sobreviver Ele parece forte Mas ele tem que falar Ele é muito imaginoso As coisas são assim Fazer o que? Não acredito Você tá falando que a gente tem que ignorar As pessoas que estão sendo atacadas Meu Deus, ele é um cheiro O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A gente vai dar um cheiro Todos corra pro terraço A gente tá lá Se acontecer o que acontecer A gente vai sobreviver Aí ó E o monstro tá querendo numa prisão Procurar? Ele escagou da cadeira Pra dar uma classe em você E seu cadido Não importa E quem que você acha Que vai sobreviver? Eu sei o que é carregado Eu não entendi você Nossa, olha mano É disso que eu tô falando É só um Fica o dado dele, mano Tá animadinho É só um